A Arquidiocese de Belo Horizonte anunciou nesta semana o novo presidente da Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. Padre Márcio Nicolau foi eleito por unanimidade em maio deste ano durante a Assembleia do Conselho Curador da Fundação Hospitalar. A escolha de um novo presidente está entre as mudanças no estatuto da instituição. Para a nova gestão, o Conselho apostou na vasta experiência de Padre Márcio para suceder o ex-presidente Dom Valmor. O paroco foi responsável pela paróquia de Santa Efigênia durante dez anos e hoje atua na Igreja São Francisco de Assis, em contagem. É formado em psicologia com ênfase clínica e pós-graduado em gestão hospitalar. Além disso, a trajetória do padre inclui o cargo de superintendente do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, cadeira ocupada por oito anos consecutivos.